A Tua Santa Palavra Palavra de Fé com Padre Paulinho Fecunda a vida do povo Converte o seu coração Hoje, terça-feira, é no Senhor que Israel confia Salmo 115 Confiar em Deus é uma dádiva humana Confiar nos homens pode se tornar perigoso Bendito aquele que confia em Deus E aquele que confia nas pessoas boas Porque sabe que se pode confiar nelas A colheita será grande, mas os trabalhadores são poucos O Cristo nos ensina a rezar para que haja mais operários na sua messe Operários dedicados, abnegados, generosos As coisas importam mais do que as palavras Não vale a pena levantar uma questão de palavras Quando se trata de defender, de promover valores essenciais para a humanidade A cura do processo mudo Não trouxe nenhuma alegria aos fariseus Eles preferiam que ele continuasse mudo, excluído e maltratado É o mal instalado no coração de quem não ama De quem não quer bem Na alegria e na cruz, viva a vida com Jesus Na tristeza e na alegria, viva a vida com Maria Ó Senhor, que a vossa palavra de amor inspire nossos passos Para não agirmos no preconceito, no ódio ou na indiferença Queridos irmãos, queridas irmãs Venham rezar conosco, participar Através do nosso canal e do Youtube Da Matriz de Nossa Senhora da Conceição E também do perfil do Facebook Com a transmissão simultânea da Rádio Congonhas Todos os dias a celebração de segunda a sexta-feira Às dezenove horas E com a presença querida da Rádio do Bom Jesus Às terças-feiras, quintas, sextas-feiras, sábados e domingos No sábado às quinze horas e no domingo às dezoito horas Que Deus abençoe cada um, cada uma Na sua vida, na sua espiritualidade, na sua família Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja ao seu lado para defender À frente para conduzir À trás para guardar À cima para iluminar E no coração para conservar em paz Que o Senhor Bom Jesus acompanhe seus passos Maria Santíssima proteja E São José encaminhe seus trabalhos Deus abençoe Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém, amém Aleluia, aleluia Eu me consagro ao vosso amor Oh Mãe querida do Salvador